Você investe em CRI? Ou você investe em CRA? São certificados de recebíveis do setor imobiliário ou do setor do agronegócio. Se você investe, eu tenho uma péssima notícia pra te dar. Eu nunca recomendo pros meus clientes na Speed investir diretamente em CRI e CRA e nesse vídeo você vai entender o motivo por trás dessa recomendação. Bora lá! Antes de começar o conteúdo, eu vou pedir que você curta esse vídeo, compartilhe com quem também investe em CRI e CRA e obviamente se inscreva no canal pra estar sempre antenado com as novas informações do mercado. Antes de mais nada, deixa eu te explicar brevemente o que é um CRI e o que é um CRA. Nada mais são do que certificado de recebíveis do setor do agronegócio ou do setor imobiliário, no caso dos CRIs. Basicamente, funciona dessa maneira, tá simplificando ao máximo. Uma empresa que tem vários recebíveis, né? Poxa, ela precisa receber 10 mil reais da empresa X, ela precisa receber 100 mil reais da empresa Y, ela precisa receber aqui mais 1 milhão de reais da empresa Z e assim sucessivamente. Tem vários recebíveis aí com diferentes empresas. Só que essa empresa, por ventura, ela fala o seguinte, olha, eu tenho vários recebíveis aqui pros próximos meses e até anos, mas eu já queria antecipar essa grana pra reinvestir em outros projetos. O que será que eu posso fazer? Aí que entra uma empresa que chama Securitizadora, tá certo? É o que eu vou colocar aqui como SEC. O que faz a Securitizadora? A Securitizadora chega e fala o seguinte, olha, tudo bem? Que tal a gente transformar esses recebíveis, né? Que são do setor imobiliário, em um ativo? A empresa fala, como é que funciona? Funciona da seguinte maneira, a gente vai criar um certificado de recebíveis do setor imobiliário, esses três recebíveis aqui que você tem, né, pros próximos anos, a gente vai colocar aqui nesse ativo. Tanto da empresa X, quanto da empresa Y, quanto da empresa Z. Aí você fala, legal, então eu tenho 1 milhão, 110 mil pra receber. Só que eu tenho 1 milhão, 110 mil reais pra receber? E poxa, 10 anos. Obviamente a gente vai aplicar uma taxa de desconto nesses recebíveis. Então a gente vai comercializar, vamos supor aqui, esses 1 milhão, 110 mil reais por 500 mil. Só que, poxa, eu vou sair perdendo, não vou? Não, esse é o custo do dinheiro no tempo. A Securitizadora fala, você receberia 1 milhão, 110 mil reais ao longo dos próximos 10 anos. Agora, você vai receber esses 500 mil reais hoje. A gente vai transformar isso em um ativo. Transformado isso em um CRI, a gente vai dividir ele em pequenas partes e vender individualmente pra cada investidor e investidora. Show de bola. De modo que, vamos supor, nesse exemplo aqui, a gente vai dividir em 500 pedaços, esses CRIs, de mil reais cada, totalizando 500 mil reais. É basicamente dessa maneira que funciona um CRI e um CRA. É um ativo securitizado. Então aqui de um lado, você tem a empresa que tem os recebíveis. Aí, ela passa, estrutura isso com uma securitizadora em um ativo, que é o famoso CRI. E aí, os pedaços desses CRIs são repassados a você, investidor ou investidora, que vai mandar o dinheiro pra cá e, consequentemente, esse dinheiro vai vir aqui para a empresa. Só que, olha uma coisa. Qual que, digamos, é o risco desse CRI e desse CRA? É o risco dessa empresa quebrar? Não. O risco é das empresas que têm os recebíveis aqui dentro não conseguirem arcar com essas dívidas. Tanto no caso do CRI, quanto no caso do CRA. E aí que entra o problema. Muitas pessoas vão, investem em um CRI, por exemplo, da JBS, em um CRI da Marfrig e tudo mais, acreditando que o risco de crédito é da Marfrig. Quando, em uma boa parte das vezes, não é. São outras empresas que têm recebíveis, têm dinheiro pra pagar pra Marfrig e pra JBS, e que essas empresas antecipam esses recebíveis com você, investidor ou investidora. Então, quando a gente fala de CRI e de CRA, a gente já tá falando de um risco inerente de crédito maior dessa classe de ativos do que, por exemplo, o debênture. Por que maior que debênture, Gui? Porque você pode ter recebíveis de diferentes empresas e é mais difícil você analisar a qualidade, a saúde financeira de cada uma das empresas irrecebíveis dentro de um CRI, dentro de um CRA, do que você analisar a saúde financeira de uma única empresa, no caso, quando você investe em uma debênture. Que é mais difícil também do que você analisar a saúde financeira de um banco, no caso, quando você investe em um CDB ou LCI e LCA. Então, olha só, eu tô te dizendo que é mais complicado você analisar. E já tem um risco inerentemente maior, o CRI e o CRA, do que debênture, CDB, LCI e LCA. Então, o que você tem que entender de cara? Você tem que entender que CRIs e CRAs têm que pagar, necessariamente, taxa de remuneração maior do que, por exemplo, debêntures, na média, do que CDB, LCI e LCA. Porque o risco dessa operação, CRIs e CRAs, é maior, o que o risco é maior dessas operações do que debêntures, do que CDB, LCI e LCA. Beleza? Lembrando que CRI e CRA não tem proteção da FGC, debênture também não tem. Quem tem proteção da FGC, CDB, LCI e LCA. Beleza? Poxa, Gui, mas é só por isso que investir em CRI e CRA não é tão legal? Não. Vou te dar aqui uma outra visão. CRIs e CRAs, quando eles são ofertados pra você, aí, através da sua corretora, normalmente, você paga o que a gente chama de spread. O que é spread? A sua corretora, na hora de te oferecer um CRI ou CRA, ela te oferece por uma taxa abaixo da justa. O que isso significa? Significa que esse CRI, esse CRA, no mercado secundário, no mercado de fundos de investimento, grandes investidores e investidoras, tá lá sendo negociado a uma taxa de IPCA mais 8% ao ano, por exemplo. E quando você, pessoa física, quer lá colocar R$1.000, R$10.000, nesse CRI e nesse CRA, a sua corretora, normalmente, vai te oferecer por uma taxa mais baixa. Por exemplo, IPCA mais 7,5% ao ano. Aí você vai falar, poxa, Gui, não tem problema. É 0,5% ao ano só de remuneração. Não é? Pô, isso é pouca coisa. Vamos supor que a gente esteja falando aqui de um ativo que vence em 10 anos. Olha só o que vai acontecer. Poxa, se é um ativo que vence em 10 anos e a diferença que a corretora tá me passando esse CRI, esse CRA de 0,5% ao ano, significa que no final de 10 anos vai dar uma diferença de 5%. Poxa, aí já é uma grana relevante. É um percentual relevante. Agora, olha só, 5% em cima de que valor? Vamos supor que você esteja investindo R$50.000 nesse CRI. O que isso significa? Que de cara, a sua corretora pode estar ganhando de você aqui, R$2.500 só no momento da compra, no momento que você investe em um CRI, um CRA. Na largada, você já deixou R$2.500 na mesa, na conta da sua corretora, do seu assessor, da sua assessora de investimentos. Olha que doideira. Pô, aguento isso daí, mas pô, ainda tô levando R$7,5, né? É um negócio legal, certo? Olha, vamos lá. Quando você compra um CRI, um CRA, você tem uma outra desvantagem, que não só o spread na compra, que é o quê? A falta de liquidez. Olha só. E o que significa a falta de liquidez? Se, por ventura, você quiser vender esse CRI, esse CRA, antes do vencimento, a sua corretora tem duas opções. Na primeira opção, ela pode falar não. O que isso significa? Significa que ela não vai recomprar o CRI, o CRA, antes do vencimento. Poxa, Gui, isso aí é uma sacanagem. Não pode, porque eu quero meu dinheiro de volta. Não. Você assinou um termo, você clicou lá no quadradinho, que você tá ciente que esse ativo, né? Ele só tem liquidez no vencimento. Então, no pior dos casos, você só vai ver o dinheiro no vencimento. Mas, existe uma outra opção. A sua corretora, ela pode falar, sim, eu recompro esse seu ativo antes do vencimento. Ou seja, tá aí esse CRA com você, a sua corretora recompra de você. Só que aí, nesse caso, dela recomprar antes do vencimento, tem o que a gente chama também de spread na hora da venda. Spread é a diferença na taxa. O que que é isso? Então, você foi lá e pagou IPCA mais 7,5 em um ativo que tava sendo negociado, IPCA mais 8. Na hora de vender, qual que é a taxa justa? Vamos supor que a taxa justa continue sendo IPCA mais 8% ao ano. O ativo vence em 10 anos. Continua vencendo em 10 anos. Você comprou em um dia, quis vender no outro dia, porque você arrependeu. Poxa, qual que vai ser a taxa que a sua corretora vai te oferecer pra recomprar esse ativo antes do vencimento? Vai ser IPCA mais 8? Não. Nem de longe vai ser IPCA mais 8. Você fica extremamente satisfeito, satisfeita, se for IPCA mais 8,5. Mas não é. Vamos supor que ela vai te recomprar aqui, por IPCA mais 9% ao ano. O que isso significa aqui? Significa que ela vai estar ganhando de você 1% em cima do valor do ativo pra cada ano até o vencimento. Ou seja, ela vai ganhar 1% pro primeiro ano, pro segundo, pro terceiro, pro quarto, até o décimo ano. Ela vai te recomprar esse ativo com uma penalidade de 10%. Se a gente tá falando de novo de 50 mil reais aqui, lá na hora de comprar eles ganharam 2.500. E na hora de você vender esse ativo antes do vencimento? 10% em cima do valor que você tem. Se você tem 50 mil reais, qual que vai ser o desconto em cima do valor justo? 5 mil reais. Olha só. Então qual que é o problema? Normalmente você sofre um spread na hora de comprar, você tem a falta de liquidez, se você precisar vender antes do vencimento, você tem uma penalidade pra sair antes do vencimento. Caraca, Gui, que doideira, não sabia. Verdade. Agora, poxa, Gui, são só, só essas desvantagens de se investir em CRI e CRA diretamente? Não. Quando você compra um CRI e um CRA, você se casa com um ativo praticamente. Por que você se casa? Se casa no papel, no cartório, tudo certinho. Se você for separar, vai ter custo, tá? Olha o custo aqui. Ele pode ser bem alto dessa separação, desse divórcio com ativos de crédito privado. E detalhe, normalmente, CRI e CRAs, eles são emitidos para prazos mais longos, tá bom? E é muito complicado você casar com empresas por um período longo de tempo. Por quê? Porque a saúde financeira dessas empresas pode mudar ao longo do tempo. E se a saúde financeira dessas empresas que você emprestou o dinheiro ao comprar um CRI ou CRA, fica pior, ela fica mais frágil, e aí você quer se separar, o que vai acontecer? Vai arcar com o custo da separação. Então, é complicado. Em pouco tempo, a situação financeira de uma empresa pode mudar. E é legal que você tenha flexibilidade de se separar sem arcar com o custo tão relevante na hora da separação. E no caso, quando você investe em CRI e CRA, você não tem essa opção. A separação, ela é custosa pra qualquer investidor, pra qualquer investidora. Você vai falar o seguinte, Gui, nada a ver. A situação financeira de uma empresa não muda do dia pra noite, assim. É muito difícil, né? A situação financeira de uma empresa mudar drasticamente em um período de dois, cinco, dez anos. Bom, vamos dar uma olhada no que aconteceu, por exemplo, com lojas americanas, com IRB, com Light. Nos últimos meses, não foram nem nos últimos anos, poxa, a situação financeira das empresas mudou drasticamente em um curto espaço de tempo. Como é que você casa com um ativo ao longo de dez anos, aí você tem que torcer pra que tudo vá dar certo. Você fala o seguinte, Tiago, mas quando eu invisto em ações, pro longo prazo, eu também não tô torcendo? Não, tem uma diferença drástica, né? Quando você investe em ações, se o cenário muda ao longo do tempo, você pode vender as suas ações sem penalidade nenhuma, sem arcar com o custo nenhum da separação, tá? No caso de CRI e CRA, não. Esse custo é muito alto de você se separar depois que casou com esse ativo. Tem um outro problema de se investir em CRI e CRA. Você precisa de muito dinheiro pra comprar um único CRI, um único CRA, tá? O que dificulta algo muito importante quando a gente fala de renda fixa, que é a pulverização. O que é pulverização? Pulverização é você pegar o seu dinheiro que você quer ter em exposição em crédito privado, pegar todo esse seu dinheiro e dividir entre diferentes emissores. Por que você faz isso, Gui, em renda fixa? Porque dá uma olhadinha. Quando você faz isso, existem dois investidores diferentes. Essa pessoa aqui que pegou 50 mil reais e dividiu, emprestou pra diferentes empresas e tem essa outra pessoa que tinha os mesmos 50 mil reais e emprestou pra duas empresas diferentes somente. Bom, Gui, se a gente for pegar a taxa de remuneração média aqui, qual foi a taxa de remuneração média de todas essas empresas que pegaram o dinheiro emprestado com o primeiro investidor? Bom, vamos colocar aqui que foi de IPCA mais 8%. Pô, Gui, e aqui dessa pessoa que colocou 50 mil reais pra duas empresas? IPCA mais 8% também. Não é porque ela emprestou só pra duas pessoas que ela tem uma taxa de remuneração maior. Então vamos supor, emprestou aqui vai receber IPCA mais 8% e IPCA mais 8%. Três empresas aqui quebraram. Ou seja, puxa, você emprestou 50 mil reais aqui pra várias empresas diferentes, três empresas quebraram. O que que aconteceu? Qual vai ser o impacto do seu patrimônio? Vai ser pequeno. Porque beleza que três empresas aqui quebraram, o restante está saudável e estão pagando as suas dívidas. Muito provavelmente a sua remuneração não vai ser IPCA mais 8%, mas ainda vai ser uma taxa de remuneração muito boa. Agora vamos supor que nesse caso uma empresa quebrou. o que que acontece? Seu patrimônio cai pela metade e aí você tem um impacto negativo muito grande no seu patrimônio. Coisa que a remuneração dessa empresa que está saudável não vai ser capaz de arcar. Se uma empresa dar calote, você vai ter um impacto negativo muito grande no seu patrimônio. E mesmo que essa empresa continue saudável, arque com todas as suas dívidas, você não vai recuperar isso daqui que você perdeu. no caso aqui, se três empresas vão à falência, essas outras, se tudo der certo, conseguem apagar esse seu prejuízo. Como? Através da taxa de remuneração. Aqui o lance é diferente. E por que que eu estou explicando isso? Porque quando a gente fala em investimento em crédito privado, em CRI, em CRA, o ideal é você pulverizar. Por quê? Porque você mantém a sua expectativa de retorno elevada e você diminui o seu risco. Diminui o risco de você ter uma queda relevante no seu patrimônio. E nesse caso, o que que você fez? Você manteve a expectativa de retorno de IPCA mais 8% ao ano, mas o seu risco está muito grande. O seu risco de crédito está muito concentrado em duas empresas. Você tem que torcer para dar certo. Agora, como é que eu pulverizo, ou seja, eu me exponho a diferentes empresas em 50 mil reais no caso de CRI e CRAs? CRI e CRAs tem um valor alto de aplicação. Normalmente é mil no mínimo, podendo ser até 10 mil reais no mínimo. Ou seja, a gente está falando que você precisa ter no mínimo 100 mil, 500 mil reais para pulverizar, para fazer isso daqui na sua exposição em CRIs e CRAs. Poxa, Gui, não consigo, eu só consigo fazer isso. É aí que entra a alternativa que eu queria apresentar para você. No caso de CRI, você consegue ter uma exposição pulverizada, mantendo uma expectativa de retorno elevada, e aí você tem liquidez, olha só que doideira, você vai ter marcação a mercado justa. O que é marcação a mercado? Saber qual é o valor justo do meu CRI e do meu CRA, coisa que você não tem quando investe diretamente em CRI e CRAs através da sua corretora de investimentos, não é uma marcação justa ou muitas vezes eficiente, você não consegue saber qual é o valor justo daquele ativo, e você vai deixar de ter spread tanto na compra do seu CRI, quanto na venda do seu CRI. Poxa, Gui, parece ser muito bom para ser verdade, mas quanto que eu preciso ter de dinheiro para investir nesse ativo aí? Quantos milhares de reais? Você consegue a partir de 100 reais. Do que eu estou falando aqui? Eu estou falando de fundos imobiliários de papel, os famosos fundos imobiliários de CRI. Se você não sabia, fundo imobiliário de papel, ele investe, maior parte do seu patrimônio, em diferentes CRIs. Dá uma olhadinha, o que acontece? Você está pulverizando a sua exposição em diferentes CRIs, mantendo a sua expectativa de retorno elevada. Quando você compra, você investe em um fundo imobiliário de CRI, o gestor deste fundo imobiliário vai lá no mercado institucional e compra os CRIs aqui para compor o seu portfólio, certo? Certo. E ele compra a taxa justa. Olha que beleza. Pô, o seu fundo imobiliário, ele não chega lá na XP e fala, quanto que é o CRI? Olha, é IPCA mais 8, mas para você eu vou fazer IPCA mais 7. Não. Ele compra de outros investidores, de outros investidoras, de fundos de investimento, de outros fundos imobiliários. Então, pô, você compra pela taxa justa. E quando você quer resgatar, você também, consequentemente, vai vender pela taxa justa e você mantém a liquidez. Em dois dias, o seu dinheiro está na sua conta, na sua corretora. Você vai falar, Gui, não é possível. Então, a expectativa de retorno é muito mais baixa no fundo imobiliário de CRI do que investir em CRI diretamente? Não. Se você for pegar, a taxa média de retorno dos fundos imobiliários de papel, ela é muito semelhante aos CRIs e CRAS que a sua corretora te oferece. Só que detalhe, você vai manter a liquidez, comprar a taxa justa, vender pela taxa justa, vai pulverizar a sua exposição em diferentes emissores e olha só, o dinheiro vai estar disponível se você quiser resgatar em dois dias. Tendo marcação ao mercado, ou seja, sabendo o valor justo dos seus investimentos, coisa que você não consegue quando compra CRI diretamente na sua carteira. Agora me fala, qual que é a vantagem de se investir em CRI e CRAS diretamente quando você pode investir em um fundo imobiliário de papel? Significa basicamente que seu dinheiro está sendo pulverizado em diferentes CRIs. Ô Gui, mas e o CRAS? O CRAS é o Fiagro, que ainda está no começo, ainda não gosto muito de investir em fundos imobiliários em Fiagros, porque acho que eles estão muito novos ainda, mas futuramente vai ser uma opção muito melhor do que investir em CRAS. Agora me diz aí, você acha que ainda vale a pena investir em CRI diretamente da sua corretora depois de toda essa explicação aqui? Eu quero que você deixe o seu comentário aqui embaixo.